A proposta foi originada a partir de uma pesquisa realizada pelo Centro de Documentação e Referência do Itaú Cultural. Num levantamento de mais de 7 mil mostras, chegamos numa lista dos artistas e curadores mais atuantes da década passada. Convidamos então esses curadores para trazer para uma discussão e reflexão dos temas que estão realmente acontecendo no presente e que apontam para o futuro. Cada curador escolheu um tema para trabalhar. Por exemplo, no caso do curador Moacir dos Anjos, que trouxe para a gente a temática do cotidiano, da influência dos elementos urbanos e como isso se reflete na produção dos artistas. No caso do curador Tadeu Chiarelli, que traz um grupo de artistas que trabalha de uma maneira muito especial a obra de arte, uma linguagem de documentário, em que o documentário e a ficção acabam se misturando, trazendo então uma poética realmente muito própria. O que a gente pode estar trazendo de comum no que os artistas estão trabalhando e apresentando nessa exposição, justamente é trabalhar suportes diferenciados. Aqui você tem muito trabalho em vídeo, você tem muito trabalho de manipulação, seja de objetos também do cotidiano, apropriação de imagens, apropriação de situações do cotidiano e também a manipulação, manipulação de elementos e imagens que poderiam estar, poderiam ser realmente reais, documentais e trabalhados de uma maneira ficcional. O título da exposição surgiu em uma das reuniões com todos os curadores. Quando todos se depararam com a vastidão de temas e possibilidades para se discutir, para trazer para essa discussão, foi percebida a possibilidade de se formar um grande caleidoscópio e, ao mesmo tempo, como transmitir, como traduzir uma infinidade de temas e discussões sem que se virasse um caos. Então, virou um pouco de um trocadilho o caos e o efeito. Como é que a gente vai mostrar esse efeito?